Música Vamos morar com ele Tenho que ir, vou criar meu filho Terminar de criar, uma pessoa que cuide de mim Agora antes vamos lá, vou sentar, meu jeito aqui Está perto de você, meu irmão Estou atrás de uma areia, né E ela está onde? Ela veio para a rua e me deixou lá, a gente brigou Ela veio morar aqui na rua Não, mas não, já trancou tudo aí, pegou a bagagem Foi morar com aquele homem lá na frente Com quem, né? Com aquele homem que passou aqui Lá naquela casa lá, naquele barraco lá Ela pegou os três, arrumou aqui, passou aqui, me deu a chave Para entregar as manéias O que foi? Sabe quem é? O cabra? Aquele cara que mora lá na frente lá, ó Naquele segundo barraco lá, ó Quem é esse cabra, né? Quem é esse cabra? Aquele, rapaz, lá da roça, ali, o que andava aqui Ele está morando aonde? Onde é a casa? Aquele segundo barraco lá, ó Ela pegou as coisas, me entregou a chave, naquela varia Foi para lá, pois é Foi morar lá, e levou a criar o filho dela Dizia que era meu amigo, rapaz, aquele cabra safado Só andava lá em casa para ver no café Puxa aí, Perreche Puxa aí esse tapete Puxa aí Já estava me traindo já Pelo amor de Deus Aqui ninguém estava traindo ninguém, pelo amor de Deus Já estava me traindo já, rapaz Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, deixa eu viver minha vida em paz com meu filho Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Por tudo que é mais sagrado Te criei, rapaz Vai para lá para a gente Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, homem Eu vou chamar a polícia Eu vou descer para dar uma queixa sua Você está errado Você está errado Você me botou a entrega e não Você me botou para fora de casa Humilhou meu filho Quer rapaz, me cacau de ideia é você Eu não lhe dei nada Você não me deu nada Eu senti a tudo agora Vem conversar comigo cá fora 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 Vem conversar com ninguém Vem conversar com ninguém Vem conversar com ninguém vai ficar aí passando mal aí, oh pega a roupa lá, pega a roupa lá tudo bom Né? tudo bom Né? furando a carga da sujeita aqui agora Né? ela está lá com aquele cabra safado lá e aí, tu fez o que? não fiz nada não, ainda não fiz nada não estou retado Né? estou retado, estou retado me dá um café aí que eu estou agoniado, estou nervoso ouvi te dar um recado aqui Né? vou te dar um recado para tu falar para a irmã dela sim, que se ela não voltar para a roça comigo com ele também ela não fica não fica não, pode ter certeza que ela não fica ela vai para a roça comigo tem que ver, conversa direitinho para não ficar assim com tanta confusão vê lá como é para ficar as coisas não, não tem como não, ela vai para a roça comigo ou ela vai para a roça comigo ou ela vai fazer uma viagem bem longa vai viajar ela, vai viajar não pode ser assim não, tem que ver resolver as coisas direitinho pronto Né, estamos conversados né? sim, tá, está certo estou indo e deu um recado a ela viu deu um recado a irmã dela vou perder o carro precisamos ficar um pouco com a gente conversar um bocadinho viu? está bom, está certo, vamos ver, tchau e aí e aí se liga os caras aqui da favelinha que morreu conhece esse cara aqui? não, morreu aqui embaixo aqui esses caras na favelinha aqui os dois ó, aí tu não conhece nem? não conhece não, mas cara onde? aí embaixo aí como é o nome deles? olha bem para ver se tu não conhece é cara de pano né? é rapaz mas não vai pegar esses caras aí rapaz é cara de Diego, outro Diego e Zói ah Zói é, mas eu vou ali, valeu ei dona Nea, me dá uma ué dona Nea Oi, espera que eu vou pegar e aí está maquiada acho que você está vendo os dois rapazes que mataram aqui debaixo aí? fiquei sabendo passou no jornal e tudo eu vi passou, assisti bem a TV passou tu conhece o menino que mataram aqui debaixo? não, eu vi as fotos eu não conheço não mas tem um bem moreno bem moreninho então ei meu Deus, então é o menino da vizinha aqui oh meu Jesus eu conheço um que andava aqui misericórdia Jesus? deixa eu passar oh Jesus fazer a minha mãe o que a Ana? o que pela morte de Deus minha irmã? o que? o Edson parece com Danilo olha Maria pelo amor de Deus o Edson 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 Não vai fazer isso com a gente, não não vai fazer isso com a gente. Tchau